Bom, estamos chegando ao fim dessa série de 8 vídeo-aulas que eu gravei pra você e hoje a gente vai aprender acordes diminutos, pra você aprender aí os segredos dos grandes tecladistas que enfeitam as músicas com notas lindas aí. É, pra você que não sabe, eu gravei uma sequência de 8 vídeo-aulas que na verdade não são só 8 vídeo-aulas, são todas as minhas vídeo-aulas mas entre elas tem 8 vídeo-aulas onde eu estou explicando como fazer acordes maiores no teclado vamos fazer acordes menores, na terceira dessas 8 aulas eu ensinei acordes com sétima a quarta acordes com sus 2 ou com nona, né, acordes sus 4 na sexta vídeo-aula eu ensinei as primeiras inversões, na sétima que foi a aula passada eu ensinei as segundas inversões e falei sobre terceiras inversões se você ainda não assistiu essas vídeo-aulas, volta um pouquinho eu estou deixando aqui pra você a playlist pra você poder acessar essas vídeo-aulas e vê elas numa sequência assiste ela pra você aprender as primeiras inversões, você vai ter muita base as segundas inversões pra você ter mais base ainda e agora vamos começar a aprender os segredos dos músicos aí do nosso mundão bom, só lembrando pra você, se você ainda não tem a minha apostila a minha apostila está disponível lá no meu site então acessa www.essias.com.br e faça o download da sua apostila lá pode ser que ela esteja um pouco desatualizada mas se ela estiver desatualizada, fala comigo, me manda e-mail escreve algum comentário aqui pra mim pra que eu possa enviar pra você a versão atualizada que é um pouco corrido pra mim às vezes eu não consigo colocar lá assim que eu terminar a apostila então vamos aprender acordes diminutos eu vou fazer como é de costume eu fazer eu vou ensinar primeiro pra você a mão direita depois a mão esquerda e depois eu vou ensinar você utilizando as duas mãos no teclado bom, pra fazer o acorde diminuto não é difícil é muito fácil de fazer a gente precisa só se atender nessa regrinha aqui a gente tem a nota principal do acorde que é a tônica dele e depois a gente tem o intervalo de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sétima, de oitava e assim por diante o que a gente precisa entender é que o acorde diminuto o acorde com uma condição diminuta ele tá com uma terça menor ele tem intervalos de terça menor então por exemplo eu tenho o dó e aí eu venho primeira, segunda, terça e eu diminuo o meio tom nessa terça aqui e depois eu faço o que? eu teria que tocar primeira, terça e quinta e na verdade eu fiz o intervalo de terça menor agora o que eu vou fazer? mais uma terça menor pra minha quinta então primeira, segunda, terça, menor então a quinta e a terça elas são menores elas são diminutas, tá? elas são bemóis a gente vai falar um pouco mais aí numa teoria mais avançada que eu já tô elaborando o conteúdo pra passar pra você que vai ensinar toda a teoria mas do básico eu já passei bastante básico eu vou sapiar o básico e vou chegar no avançado mesmo então você vai entender bem isso daqui se você não estiver entendendo a gente vai entender que é a quinta e a terça que a gente diminui meio tom tá bom? então vamos ver como é que fica isso no teclado então fica assim o dó maior, vamos tirar ele como exemplo aqui então se eu tenho o dó maior é dó, mi e sol tá? então qual que é a terça de dó? é o mi por quê? um, dois, três cada intervalo é de dois meios tons que causa, né? que cria um tom inteiro então são semitom semitom é um tom então seria dó ré e mi um, dois, três são o intervalo de terça menor beleza então o que eu vou fazer? eu vou pegar esse mi e eu vou diminuir meio tom dele e aí eu tenho então o mi diminuto aqui, né? o mi menor tá? então agora eu vou atrás do terceiro grau do terceiro desse daqui que seria o mi bemol, né? então, ó eu venho um dois três que é o quê? são dois semitons de diferença e depois mais dois semitons de diferença tá? então um dois três então esse cara aqui é o terceiro grau desse daqui e ele também tem que ser menor então esse daqui seria um dó diminuto tá? então esse é um dó diminuto agora na mão esquerda como é que eu faço um dó diminuto esse? é fácil faz isso aqui, ó isso aqui é um dó diminuto posso fazer o baixo só em dó e cês? pode então fica feio também porque esses dois caras aqui são os que estão fazendo a a tensão do diminuto aqui é, outro exemplo, por exemplo eu vou aqui no sol sol então eu procuro um dois três então eu venho pra ele menor seria meio tom pra trás porque a terça é menor então agora eu vou procurar a terça desse cara aqui terça é um terça menor é um dois três é o ré então seria isso daqui, né? o que eu vou fazer? eu vou diminuir meio tom daqui entendeu? então um dois três menor então aí eu pego desse cara aqui um dois terça menor então esses três aqui isso aqui é um sol diminuto tá? qual que é a regrinha assim mais fácil pra você entender ainda? pega o acorde faz ele menor e diminui a quinta dele é um acorde diminuto tá? acorde maior acorde diminuto outro exemplo o fá posso ser ele menor e diminui o quinto isso aqui é um fá diminuto existem vários exemplos por exemplo o dó também o dó dó sustenido menor e diminui a quinta isso aqui é um dó sustenido diminuto posso fazer no fá também menor e diminuto agora vamos entender pra que que serve o acorde diminuto a gente já aprendeu a fazer o acorde diminuto agora a gente vai entender onde que a gente pode aplicar ele eu vou tocar aqui uma canção simples uma sequência de acordes tá? e vou te mostrar onde pode ser aplicado esses acordes vamos lá? bom, então vamos lá eu vou tocar uma música aqui simples uma música aleatória tá? eu vou bater aqui uns acordes e você vai conseguir entender o que que isso faz na música onde estão os diminutos? vou mostrar novamente agora a música sem o diminuto viu que eu fiz uma música aleatória ela ficou bonita no começo agora ficou meio sem graça agora eu vou mostrar pra vocês aonde está o acorde diminuto que eu estou fazendo vou colocar aqui a cifra pra você ver e exemplificar a cifra em azul quando entrar o diminuto pra você prestar bem atenção sentiu? é onde eu posso aplicar isso então esses aqui é fácil muito básico eu fiz um acorde de dó depois eu fiz o sol o sol o que que é? um, dois, três, quatro, cinco é o quinto grau o lá é o sexto então entre esses dois aqui eu posso pôr um lá sustenido né ou sol sustenido ou lá bemol diminuto e qual que é a sacada daqui então? se eu tava fazendo sol e eu subir esse dedo aqui eu estou fazendo um lá diminuto ele cria essa tensão e dá a intenção de que nós tenhamos que resolver isso e aí ele vai entrar o lá e aí então ele vai entrar o lá menor então sol que é o quinto e o sexto grau primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto onde dá pra aplicar também? entre o segundo grau e o terceiro grau aqui eu já não posso mais fazer igual eu fiz aqui eu tinha um sol e simplesmente fiz ele diminuto e e fiz o lá menor aqui eu tenho o ré menor então o que eu tenho que fazer? pense da seguinte forma que vai ser um pouco mais fácil pra você montar pensa que você tem que transformar isso em ré menor em maior só que você tem que dar um diminuto aqui você tem que trazer a nota que tá entre os dois aqui entre o o segundo grau e o terceiro grau então, ó ré aí transforma ele né eu fiz maior aqui, né o ré só que eu joguei o ré sustenido que fez dele um ré diminuto e depois o mi menor então, olha a intenção viu como é que ficou? essa é a aplicação que dá pra você fazer então, eu vou pegar uma música aqui pra gente pensar nela e tocar ela quer ver? ó, o exemplo que eu peguei aqui bem rapidinho bem simples da gente fazer é a parte do solinho do Deus da Minha Vida do Thales Roberto então ah, e aqui rola o solo, né aí se o tecladista quiser aloprar ele faz assim, ó viu essa essa entradinha essa passada que eu dei aqui que é a tensão pra ir pro ré menor então eu fiz o dó aí fiz o dó sustenido diminuto e o ré menor tá? aplicar ele sempre antes dos acordes menores aí pra poder entrar e aí aprendeu a fazer o acorde diminuto? não? não tem problema escreve pra mim aqui o que você tem de dificuldade ah, e se você aprendeu também escreve aqui o comentário pra mim fala aí as suas aulas são uma droga suas aulas é muito legal fala aí que o seu comentário vai ser muito bom pra mim é isso aí essa é a videoaula de hoje se você gostou dá aquele like aqui embaixo que é pra ajudar a gente e compartilha com seus amigos favorita o vídeo aí no seu canal poxa eu pensei que seria poderia terminar aqui a videoaula não sei as minhas videoaulas de teclado e já começar um outro assunto mas eu pensei que teclado tem muita coisa e aí eu comecei a viajar um pouco e me lembrei que tem muita coisa pra te ensinar então não vai parar por aqui vai ter muita videoaula pode ter certeza eu já escrevi as ideias já tô bolando as ideias e pra próxima videoaula cara isso daqui esse instrumento é um instrumento muito louco muito louco eu vou dar só um exemplo aqui pra você bem rápido do que que dá pra fazer eu por exemplo posso vir aqui ó no sintetizador jogar um warm tá tudo bem mas tem uma uma coisa aqui bem legal que eu gosto de fazer nesse teclado aqui por exemplo que é esse cara aqui esse é um reggaezinho que eu tô tocando usando um cravo distorcido e eu tenho um uauá no meu pedal então eu piso e vou pisando aqui no meu pedal e ele vai fazendo isso então eu quero te mostrar o que que dá pra fazer com um teclado e aí na próxima aula eu vou falar sobre timbres que é justamente pra você começar entender as diferenças entre timbre o que que dá pra fazer o que que não dá o que que fica legal o que que não fica legal no seu teclado então se você ainda não é inscrito no canal já se inscreve aqui pra você já continuar recebendo essas videoaulas já receber essa videoaula que eu vou falar de timbres eu acho que vai ser até uma uma sériezinha pra gente poder falar porque esse teclado aqui mesmo tem muitos timbres dá pra você mexer nos timbres dele ir lá na editora e mexer então vai ser bastante videoaula então já se inscreve aí pra você não perder ah, e eu não posso deixar de te deixar essa videoaula aqui pra você é uma das videoaulas de teoria musical que eu tenho e foi uma das primeiras videoaulas na verdade eu acho que essa é a mais importante videoaula que a gente precisa aprender são os três elementos básicos da música você já sabe me responder de bate e pronto? se você souber deixa aqui um recado aqui embaixo aqui um comentário fala pra mim quais são os três elementos básicos da música se você não souber assiste o vídeo lá e coloca aqui também um comentário e fala ah, pô Esses, eu aprendi agora e já sei quais são os três elementos básicos da música que é justamente pra gente entender sobre esses elementos quais são os timbres do nosso teclado já é uma preparação pra próxima aula e é isso aí até a próxima videoaula um abraço e xalão xalão e aí 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 e aí